Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Arca e galera bem-vindos ao canal do Arca hoje eu estou trazendo para vocês Smart City Plan que é um City Building galera é um City Building que dá aquele gostinho do City Building das antigas porque ele é bem simples ele traz algumas mecânicas você tem que dar uma olhada mas comparado com o que nós temos hoje ele é um jogo extremamente simples tá a vamos começar uma nova jogatina aqui ok meu nome é o Arca pronto quero ser chamado de Arca vamos fazer uma cidade pequena porque o meu objetivo aqui galera vai ser somente mostrar como que o jogo funciona para você deixa eu rotacionar isso aqui um pouquinho só para não ficar com eu vou precisar de dois pontos de água pelo menos não quero dois pontos de água ok essa aqui ficou bom bom e vamos escolher um globo para nossa cidade acho que aqui isso aqui poderia ser a cidade de Rio São né o arca se bem-vindo é parabéns o seu novo prefeito da de o arca City agora seu objetivo é acertar zonas etc 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 vou começar tutorial então para vocês entenderem né galera a primeira coisa que ele conta é aqui tem uns botões para você clicar para começar o jogo para parar para enfim né você da clara play para separar e etc então vamos ok perfeito aí ele fala aqui aqui eu tenho que começar a minha cidade para começar a cidade seria bom você tá zonas residenciais Ok deixa eu dar um play aqui por isso não vai enrolar né eu já li isso aqui ok perfeito olha como o jogo é simples galera o gráfico do jogo é extremamente simples vocês vão ver que cara jogando isso aqui me deu uma certa lembrança de ver se sentir um assim sabe do primeiro sentir lá de super Nintendo alguma coisa assim na verdade o sim City era ainda mais simples a você sentiu mas mas ele dá aquele filho assim sabe eu enfim eu eu gostava bastante eu acho que nós vamos começar nossa cidade desse lado acho que é melhor né galera não começa desse lado aqui ou estranhar água daqui abastecer a cidade aqui eu vou jogar o esgoto na verdade isso aqui tá aqui no ponto eu acho que eu vou jogar o esgoto fora aqui e aqui vai ser nossa cidade é bom fazer nossa cidade aqui eu gosto da ideia eu quero lugar em cinco por cinco aqui um dois três quatro cinco simplesmente porque o jogo manda a não é um rei que exatamente que eu goste eu preferiria fazer diferente então perfeito não pode pensar isso aqui vamos colocar umas rosinhas aqui na galera porque nós somos civilizados vamos fazer isso aqui isso aqui perfeito até ali e até aqui embaixo perfeito da play só para ele perceber que nós fizemos as zonas e agora ele tá mandando a gente construir alguma uma geração de energia a wind turbine eu vou colocar ela por aqui tá galera porque que eu vou colocar ela afastada simplesmente deixa eu ver aqui um eu poderia colocar ela aqui assim simplesmente galera porque ela é barulhenta é barulhenta é simples assim tá acho que isso aqui tá ok e depois nós colocamos a wind turbine tem que passar obviamente os cabos elétricos então esses cabos elétricos eu vou passar daqui até aqui tem que conectar aquilo ali somente isso tá ok seria melhor conectar aqui vamos destruir isso aqui galera não vai ficar vamos destruir isso aqui não gostei perfeito eu destruí a árvore também eu quero conectar daqui para cá por quê porque se precisar eu vou passar os cabos elétricos por cima das ruas tá galera simplesmente por isso porque por exemplo essa cidade começou a se desenvolver desse lado aqui tá vendo é não tem que fazer isso e não me agrada muito ok agora tá falando de água galera nós temos que prover água para esses caras a primeira coisa é pegar uma estação aqui onde nós vamos tirar água não é extremamente interessante colocar isso aqui do lado da cidade só que faz algum barulho eu vou colocar por aqui porque esse lugar que eu eu não vou conseguir desenvolver mesmo né e agora eu tenho que ligar os meus canos e eu tô se perguntando o WTF o que eu tô fazendo vocês eu vou entender ok e aqui até aqui o que funciona sentar conectado seria estranho seria bem estranho e outra vez nós temos que fazer é levar a energia a nossa um waterpump legal deixa eu ver isso aqui é aqui tá esgoto e aqui não tem água ok 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 eu tava achando estranho galera porque eu não conectei uns canos ele tava dando como se tivesse conectado agora tá agora tá conectado e agora as coisas estão acontecendo e agora galera nós temos que jogar nosso esgoto fora de alguma forma né o esgoto é esse cara aqui e como ele recomenda muito bem recomenda não é interessante você coletar água mas não seja um esgoto e essas coisas aqui olha que coisa linda e a cidade está saindo agora ele fala parabéns você pode fazer o que você quiser agora fica aí à vontade repara que tem poluição aqui ao redor tá vendo beleza então tá falando que tem taxa de desemprego taxa de 70% então isso não é legal e ele precisa de zonas industriais a minha ideia é que eu vou colocar uma zona industrial um pouco mais distante das casas né vou até montar umas ruas aqui só para gente ter uma ideia aqui eu tenho um um dois três quatro cinco a próxima rua seria aqui assim ok 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 eu vou levar isso aqui lá para cima eu vou montar minha zona industrial mais ou menos nessa direção aqui mais ou menos aqui tá vou montar nossa zona industrial é a zona industrial aqui eu quero ela três por três simplesmente eu acho mais elegante de três por três e esse cabo aqui não ajudou né eu vou levar esse cabo do outro lado então a primeira coisa vamos destruir isso aqui se não é bem-vindo e agora vou conectar o cabo de energia se vai ser uma rua provavelmente eu vou passar por aqui é perfeito isso que provavelmente vai ser uma rua então tá ok vamos colocar nossa zona industrial aqui perfeito mais um pouco legal e agora vou passar as mãos de novo olha que coisa maravilhosa que eu tô ficando nossa cidade perfeito galera obviamente aqui precisa de água também e obviamente que precisa de água legal galera legal 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 tá legal além disso eu vou querer uma zona comercial com certeza no comercial vou colocar ela um pouquinho menor quero eu fazer zona comercial para cá ou aqui isso aqui isso aqui seria daria uma bela zona comercial eu vou fazer uma zona comercial grande aqui só para aproveitar esse espaço legal e além disso eu vou colocar árvores no meu caminho aqui mesmo para ficar mais bonito e olha eu acabei com meu dinheiro o psí algumas construções não tem acesso à água a gente vai ver não tá todo mundo com acesso à água todo mundo tranquilo acho que eu me empolguei galera isso aqui é caro e eu não tenho grana suficiente ou não pronto já ele já tem água lá o psí acho que eu me empolguei construindo galera acontece nossa zona industrial ela tá completamente lotada já né tá bem lotada uma das coisas que eu gostaria de fazer é setar algumas zonas de agricultura acho que você tá desse lado aqui a quatro um dois três quatro cinco seis você tá uma zona bem grande de agricultura aqui não sei como que a agricultura funciona mas eu acho que seria interessante eu não tenho grana não preciso de dinheiro deixar as coisas passarem mais rápido nossa cidade tá ficando bela né você não tem energia porque você obviamente foi para o lado errado né obviamente você resolveu construir do lado errado 200% chegar mais um perfeito beleza chegamos a 200 pessoas da nossa cidade nosso índice de desemprego tá bem baixo 0% eu tenho uma área de agricultura ali não sei se vai ser feito e habilitei coisas novas por exemplo pontes e bus extension galera é um sentimento muito de sim city de verdade não sei eu não sei se vocês estão com esse mesmo filho em que eu mas pelo menos eu estou a rua é bem cara milão cada square de rua uau pelo menos eu estou ganhando bastante dinheiro também né então isso me deixa feliz só que tá complicado completar isso aqui aumentar a velocidade deixar as coisas acontecerem aparentemente a agricultura não é meu forte ali aparentemente não é meu forte mas milão perfeito o pessoal não tá afim de agricultura ali e agora eu realmente gostaria de completar minhas arvorezinhas aqui né eu preciso de mais zonas residenciais eventualmente eu vou fazer acho que vou crescer minha cidade para esse lado aqui vou fazer ao redor da zona industrial agora eu posso colocar zonas de alta densidade isso é interessante eu comecei com 5 por 5 eu vou continuar com 5 por 5 certo 1, 2, 3, 4, 5, perfeito vamos colocar aqui até aqui até aqui tá ok obviamente aqui eu não consigo por causa dos cabos então deixa pra lá deixa eu diminuir a velocidade para resolver os problemas antes que a população comece a reclamar levar isso aqui pra cima isso aqui pra cá perfeito ok eu tenho energia ali? acho que eu tenho ele tá reclamando que ele não tem ruas eventualmente nós teremos preciso de dinheiro eu tenho bastante dinheiro inclusive ok agora ele tem ruas você tem ruas para de reclamar e dá pra expandir pra cá também né galera dá pra expandir pra cá assim 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 deveria ser aqui pelo menos dá mais mil aí thank you deixa eu destruir isso aqui isso aqui infelizmente a gente não recupera o dinheiro na verdade eu gasto mil para destruir E... Ah, dá pra colocar educação e tudo mais Aqui ainda não habilitei Tem árvores mais bonitinhas agora pra colocar Eventualmente a gente coloca O que tá me faltando agora é dinheiro Vamos colocar zona de alta densidade Aqui E vamos passar Nossa Nossa água Aqui aparentemente eu estou sem água, né? Perfeito, agora eu tenho água ali Que eu não preciso mais, mas eu vou passar um pouquinho pra frente Só por Por conta de ficar bonito Perfeito, ok Então duas zonas de alta densidade Nossa agricultura Nossa zona rural Que legal, galera Curti muito o espaço rural Eu vou fazer outro Eu realmente curti Eu achei ele mais legal do que a zona industrial Ah, vou fazer mais um aqui Hum... Não vai dar pra fazer do jeito que eu gostaria Talvez se eu fizesse pra cá Mas eu não quero isso Vou fazer o que dá pra cá Vamos fazer até aqui Eu não sei se a poluição tem problema Sinceramente não sei Passar a rua pra cá E pra cá Ok Esse lado aqui eu não consigo Colocar assim Porque nasceu um negócio aqui Provavelmente ele iria reclamar Falta água Oh não Pausa Falta energia Falta tudo Good God Vamos colocar mais uma Wind turbine Meu Deus Eu preciso de 20 mil Não É muito caro Deixa eu juntar 20 mil ali Uau Tá demorando muito Juntar 20 mil Uau Falta água Basicamente E energia Na verdade falta energia Por isso que a água não tá funcionando Eles demandam um lugar pra trabalhar Fica tranquilo Não se estressem Só precisa de dinheiro Ok Pronto Agora vai ter energia o suficiente Pra cobrir tudo Inclusive a bomba d'água E daí todos os problemas Estão resolvidos Deixa eu colocar um pouco mais lento aqui Vamos passar nosso cano Aqui assim Pronto Eu tenho água Em todos os lugares Mas de fato A taxa de desemprego Ainda tá alta Tá bem alta Eu poderia Setar uma zona industrial Aqui né Eu não sei se dá pra Se esse espaço É espaço suficiente Mas eu vou setar Ah de fato é Ok Legal Legal Isso aqui é demanda De zonas residenciais Mas Uau Estamos crescendo Aqui na velocidade da luz Né Ah Um Dois Três Quatro Cinco E aqui sobe Perfeito Um Dois Três Quatro Cinco Então aqui vai pra lá Perfeito E naquele lugar ali De novo Nós vamos fazer Mais zonas De alta densidade Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Perfeito Vamos passar isso aqui pra baixo Isso aqui pra cá Seis mil Nessa pequena construção Vamos passar a nossa Nossa encanação Olha o God Não tem Não tem Não tem Encanação suficiente Vamos tentar chegar lá Galera Devagar Pronto Só que vai faltar Energia ali De qualquer forma Porque a energia Não tá passada Esse lugar aqui Eu consigo Conectar Meu Deus Estou gastando Muita grana Com energia Um Dois Três Quatro Cinco Valeu pra conectar Aqui Pronto Isso aqui deveria ser Faltou aqui Deixa eu conectar Isso aqui Dessa forma Aqui Mais um Pronto Agora sim Agora eu conectei Isso aqui pra mim Tá ótimo Poderia ter passado Só daqui pra cá Também Quis fazer um passo Mais longo Passo mais longo Me parecia melhor Mentira galera Simplesmente Eu não prestei atenção Eles estão demandando Zona comercial Agora Acho que como Zona comercial Eu ainda vou continuar Escondindo aqui Um Dois Três Quatro Cinco Vou fazer mais uma zona Comercial aqui Acho que faz sentido Pra gente Fica mais ou menos Da mesma altura Eu sei Estou deletando Minhas árvorezinhas Que eu não deveria Mas tá ok Legal Então tem uma água Pra todo mundo Falta zona Industrial De novo What? How? Aqui tá faltando água Galera Na verdade Eu acho que tá faltando água Porque tá faltando Um pumping Vamos lá então Vamos colocar mais um water pumping Aqui Do lado Vamos ver se vai funcionar Ah 20 mil Uau Essas coisas são muito caras Você meio que tem que ter 20 mil no banco Ali pra Essas situações Ok Essa coisa tá conectada Tá Perfeito Agora eu tenho dois Negócios ali Pegando água Nossa A taxa de desemprego Tá 11% Acho que nós estamos Indo muito bem Obrigado Cidade Zé Bem bela É uma bela cidade Que nós temos aqui Galera Eu acho que eu vou Encerrar por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Eu achei esse jogo Aqui muito legal Acho que tem muito Que dá pra tirar dele E ele é um jogo Extremamente simples Eu vou deixar o link Aqui na descrição O link é pra Na página da GOG Tá Eu estou jogando Pela GOG Aqui E é isso Deixem nos comentários O que vocês acharam Deixem nos comentários O que vocês acham Que nós deveríamos construir Que nós deveríamos mudar Aqui Tudo bem Meu nome é o Arca Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais galera Tchau Tchau